Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, já começamos a corrida de, viu? Como que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog. Vim aqui na faculdade, pegar declaração de matrícula, porque eu preciso tirar xeropes para os meus estágios, então eu já estou correndo atrás, porque aí... Vocês estão me vendo? Eu fui na academia primeiro, mas estava muito cheio, não tinha lugar para ir. A academia fica 5 minutos da minha casa e eu não tomo vergonha na minha cara para ir a pé. Quem acompanhou o último vlog sabe que eu tomei duas vacinas, tomei uma aqui, que inclusive está doendo, e estava muito roxa. Hoje ela não está mais tão roxa. Vocês estão vendo isso, gente? Nenhuma vacina nunca ficou desse jeito. Estava muito roxo ontem. Mas é isso, gente. Então, bora continuar o dia, porque começar o dia eu já comecei, né? Então, bora continuar o dia e é nóis! Tchau, tchau, tchau. Tô aqui na faculdade, como vocês podem ver, ó. Vim aqui na faculdade porque teve reunião do estágio de UAM e a professora já veio conversar comigo, porque ela sabe que eu tenho canal, eu tenho Instagram, enfim, eu divulgo a minha vida. E ela pediu para que, por favor, eu não divulgasse nem o estágio na UAM e nem o estágio na UBS, por conta mesmo de leis e normas e, né, ética também. Vocês viam na clínica que às vezes eu gravava fazendo as coisas, enfim. Vocês não vão me ver fazendo isso nos estágios porque eles não são aqui na faculdade, são outras empresas, outros lugares, então tem essa responsabilidade a mais. Então, eu não vou mostrar, talvez eu mostre eu indo para o estágio, saindo do estágio ou almoçando, comendo alguma coisinha, mas, tipo, nada do ambiente em si do estágio. Eu aviso vocês quando que vai ser isso porque, provavelmente, eu vou ter que começar a colocar outros vídeos no lugar em vez de só ficar gravando vlog. E fiquei sabendo, gente, que assim, leva pouca coisa para a gente, né, é pouca coisa para fazer no estágio, estudar para a faculdade, né, é pouquinha coisa, gente. Aí eles fazem o quê? Colocam mais coisa de relatório, relatório tudo bem, a gente dá um ano, nós dá a nossa rebolada, faz lá no tempo livre que a gente tem nos estágios e tudo mais. Só que, gente, eu não fazia ideia que a gente tinha Enadi para fazer este ano. Então, eu ainda não me formo, infelizmente, este ano, eu queria muito, era uma das minhas metas, para quem assistiu o vídeo de metas, viu que eu queria muito me formar este ano, mas eu não vou conseguir. Eu vou ter que fazer o Enadi, porque o Enadi é para todos os alunos que vão se formar até dia 30 do 6 do ano que vem. Então, eu, provavelmente, eu espero muito que eu me forme até lá. Então, eu vou ter que fazer. Tem pouca coisa para eu fazer este semestre, né, gente, vocês vão me ver enlouquecida. Nossa, eu não quero nem ver a minha saúde mental, gente. Olha o que eu vou chorar este semestre, eu já estou vendo. Vocês vão me ver surtada aqui, mas está tudo bem. Vocês vão me ver estudando muito? Vão me ver estudando muito, então já se preparem aí, tá bom? Então, eu vou indo, porque tem algumas coisas para fazer. E é nóis, gente. Então, eu vou mostrando aí o resto do dia. E é nóis, gente. E é nóis, gente. E é nóis, gente. E é nóis, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.